Fala galera do Youtube, meu povo, meus amigos, minhas amigas, vocês que sempre nos assistem, estão sempre nos apoiando, assistindo nossos vídeos, também deixando um comentário, participando aí, interagindo conosco, muito obrigado aí pela ajuda de todos vocês, é um prazer mais uma vez trazer vídeos aí pra vocês, mais um vídeo aqui no canal. Andei sumido uns dias aí, mas voltei a fazer vídeo, tava preparando aqui alguns equipamentos pra que os vídeos possam ficar de melhor qualidade, né, e a gente tem que investir, né, em equipamentos, câmeras, essas coisas, pra que vocês possam ter a melhor qualidade, né, a melhor qualidade de vídeo, de áudio, e vocês poderem tirar muito proveito do vídeo e também colocar em prática, né, fazer você mesmo, Como diz o tema do canal, arruma você mesmo. Então é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês e trazer mais um vídeo nesse canal. A princípio galera, já pedi que vocês deixem esse like aí pra nos ajudar, deixa o like. Quando você deixar o like vai aparecer a opção de você hypar o vídeo, se você estiver assistindo pela primeira vez, aí você já faz isso, já hypa também o vídeo, vai nos ajudar muito pra que outras pessoas possam, possam chegar a outras pessoas e elas possam nos ajudar também. Tá certo galera? E se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, é novo aqui, primeira vez que tá assistindo o vídeo, então, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos nesse canal. Tá certo galera? Então, solta a vinheta e vamos pro vídeo de hoje. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como identificar a tensão de um rádio. O que é a tensão? Aquela parte onde muita gente chama de voltagem, né, mas a expressão certa é a tensão. Que é corrente, tensão e resistência. Então, a tensão do rádio. Então, vamos descobrir junto, eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes, vou explicar direitinho. Então, vamos pra bancada ali que eu vou explicar pra vocês agora. Galerinha, eu tô com a bancada já pronta aqui, ó, como vocês podem ver. A bancadazinha já pronta aqui pra mostrar pra vocês. E vamos pro vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês direitinho, né, como você identificar a tensão de um rádio. Beleza galera? Então, antes de mostrar na prática aqui, eu gostaria de mostrar pra vocês aqui um pouco da lei de Yon, pra vocês poderem entender, né, sobre a tensão. Porque, deixa eu pegar só a caneta aqui rapidinho, vou mostrar pra vocês aqui como é que funciona. É porque é assim, ó, com base na lei de Yon, quando você vê esse símbolo aqui, ó, do E, aí significa a tensão. É, a tensão, ou seja, a energia que aquele rádio vai precisar pra ele funcionar. Aqui é a corrente, né, a corrente que vai passar tanto pros resistores, é a corrente que passa em todas as peças do rádio, né. A corrente, ela é exemplificada pela, identificada pela letra I. E aqui, a resistência, né, que é identificada pela letra R. Então, a lei de Yon, conforme mostra aqui, o exemplo aqui, ó, resistência, tensão, corrente. E vice-versa aqui, ó, tá, então, é, quando, provavelmente vocês já estudaram sobre isso, né, você que se interessa por esse assunto é porque gosta de eletrônico, então provavelmente já estudou sobre isso. Mas você que não tem, não tem noção nenhuma ainda sobre isso, eu tô explicando pra vocês esses pormenores aqui, tá certo? Pra você calcular a corrente de um rádio, pra você calcular a tensão, a corrente, a resistência, aí você vai fazer o seguinte, ó, colocar aqui primeiro a tensão, a tensão do rádio, a energia que ele tá recebendo. Vamos supor, se ele for de 12 volts, aí você vai e divide pela resistência. Quando você divide pela resistência, aí vai dar o valor da corrente, ó. Se você quer saber a corrente, aí você divide a tensão pela resistência. Já se você quer saber a resistência, aí você divide a tensão pela corrente, aí vai dar a resistência. Então, galera, pra você identificar aqui o valor da tensão de um rádio, suponhamos que ele seja de 12 volts, né, suponhamos que um rádio assim ele seja de 12 volts. A tensão dele é 12 volts. Aí você vai fazer o seguinte, ó, você vem aqui e vai fazer o cálculo, com base na lei de Ohm, né, tensão, corrente e resistência. Aí você vai colocar aqui 12 volts, aí você vai lá na resistência que você quer saber a corrente que tá passando, aí você pega o valor dela, soma lá o valor dela, e divide pela tensão. Ó, dividiu pela tensão, aí vai dar o valor da resistência. Por exemplo, essa resistência aqui era de 47 ohms. Aí dividido por 12, vai dar a corrente aqui, ó, 25, 0,25. Aí se você já quer saber a resistência, você não quer saber a corrente, você quer saber agora a resistência. Aí você pega a tensão, a mesma tensão lá, 12 volts, e divide pela corrente, divide por o valor da corrente aqui, ó. Aí vai dar o valor da resistência embaixo, tá vendo? Deu bem aproximado, ó. O valor da resistência. E pra você, por último, saber a tensão do rádio, se você não tem identificação nenhuma, aí você pega a corrente do rádio, e multiplica, ó. Aí você multiplica. Beleza? Multiplica pela resistência, ó. A corrente multiplicada. Agora não é mais dividido, né? É multiplicado pela resistência. Aí vai dar, ó, o valor da tensão. Pode fazer na calculadora aí. Veja o que tá mostrando aqui. Pode fazer na calculadora. Eu vou até deixar uma foto aí na página. Deixar uma foto desse diagrama aqui. Esse esquema pra vocês poderem fazer vocês mesmos. o cálculo aí, pra vocês verem se não tá ok, se não bate certinho. E só uma observação, ó. Conforme eu mesmo observei, coloquei aqui, ó. A resistência alta, a corrente sempre é baixa. Quanto mais resistência for alta, a corrente é baixa. Beleza? Prontinho, galera. Agora vamos para a prática aqui. Vamos na prática aqui no rádio mesmo. Pra gente saber onde... Vamos supor que o rádio seja... Não tem identificação nenhuma. Normalmente, quando você pega um rádio assim, aí você vê, às vezes, pela quantidade de... pilha, né? As bateriaszinhas, ó. Por exemplo, Nesse aqui, ó. Nesse aqui, você pode ver. Aqui, tá identificando aqui que são... Quatro pilhas de um volto e meio. Quatro pilhas de um e meio, ó. Tá vendo? Aí dá seis volto, né? Mas se não tiver mais isso, porque os rádios de agora não tem mais isso, né? Aí você... Pra você saber, não tem identificação nenhuma. A plaquinha já acabou. Às vezes a plaquinha já tem acabado. Onde eu mostro a tensão do rádio. Aqui esse mesmo não tem mais, ó. Não tem mais plaquinha nenhuma. Aí você... Pra você saber, aí você vai vir aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Prontinho, galera. Primeiro, você vai fazer o seguinte. Então, você vem aqui no multímetro. Vou mostrar aqui o multímetro. Aí você vai colocar o multímetro nessa escala aqui, ó. Escala de corrente alternada. Vou mostrar direitinho aqui. O multímetro na escala de corrente alternada. Normalmente é bom colocar aqui em... Mais de duzentos. Aqui vai ser pouquinho... Pouquinho a voltagem. Mas é bom já... Já colocar nessa escala aqui. Já fica tudo certinho. Vamos lá. Fazer a medição agora. E aqui no rádio, você vai vir aqui, ó. Vou dar um zoom aqui pra vocês... Poderem ver mais perto. Agora eu vou posicionar um pouquinho a câmera. Pronto. Deixa pra dar mais uma câmera. Prontinho, galera. Aqui é o seguinte, ó. Aqui você vai ver que tem... A identificaçãozinha aqui, ó. Acho que dá pra vocês verem aqui, ó. AC1, ó. AC1, ó. Tá vendo? Aí é o fiozinho vermelho, ó. AC1. Fiozinho vermelho. E esse outro preto aqui vai ter AC... É... Menos, né. E aqui é... Mais... AC... Aqui, ó. O fiozinho vermelho. Vai ter esse fiozinho vermelho aqui. E a identificação é assim, ó. AC mais. Beleza? Vou até mostrar com a parte vermelha. Ó, AC mais aqui, ó. Já esse outro aqui. O fio preto. Aí vai ter AC menos. Aí é só fazer a medição. Colocar a ponteira do multímetro em cada uma. Colocar a ponteira do multímetro aqui em cada uma, ó. Por exemplo, ó. Aqui. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Tá dando 14. Porque esse ar é de 12 volts. Aí tá dando 14 porque tem aquela tolerância, né. Pra mais ou pra menos. Aí tá... Tá na base. Tá vendo? E de mais uma vez, ó. Aí não, deu 12. Aí depois chegou a 14. Então, é muito simples. Se não tem identificação nenhuma, você vem dentro aqui e você procura os fios que tá vindo aqui, ó. Da fonte. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Pra vocês entenderem aqui. Eu gosto de explicar bem direitinho pra vocês entenderem certinho. Aqui tá a fonte, ó. Tá vindo pra aqui. E a energia tá entrando aqui nessa parte. Deixa eu baixar um pouquinho. Opa. A energia tá vindo aqui, né. Como vocês estão vendo aí. Tá tudo ligado. Deixa eu baixar pra vocês aqui, ó. Ó. Tá ligado aqui, ó. Na tomada. Beleza, ó. Tá ligado na tomada. Aí a energia tá entrando aqui. Ela vai passar aqui na chave reguladora. A energia tá passando aqui na chave reguladora. Tá passando aqui na chave reguladora. Aí da chave reguladora. Tá vindo pra fonte. E da fonte aqui tá distribuindo. Da fonte aqui tá distribuindo pra aqui, pra placa. Beleza. Aí distribuiu aqui pra placa. Tá pronto. Aí é onde você vai fazer a medição. Aí você é só procurar aqui, ó. Tem mais e menos. Vou até mostrar aqui bem de pertinho pra vocês verem aqui. Pra não ficar nenhuma dúvida. Ó aqui, ó. Pra não ficar nenhuma dúvida aí pra vocês. Ó aqui, ó. Tá vendo? A C. Aí o outro tá encoberto aqui por parte do fio. Tá encoberto. Mas tá aqui, ó. Perto da soda aqui. A C menos. A C menos é ali mais. Você só vai procurar a C. Aqui você procura na placa. Onde vai ter a C mais ou menos. Mais e a C menos. E pela... Pelo fio você já vai identificar. Pelo fio ele vai ser preto ou vermelho. Beleza? Então foi uma aulazinha rápida aqui. Só mostrando pra vocês como identificar. Como identificar a tensão de um rádio. Beleza? Mas já se inscreve aí no canal. Deixa o like. Ativa o sininho das notificações. Pra você não perder os próximos vídeos desse canal. Tá certo, galera? Um super abraço aí pra todos vocês. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.